Lá, 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 Pela dama das camélias Ah, que fez vibrar diversos corações Em carnavais que passaram Nas avenidas e salões Despertando ambições Ah, eu não sou esquecida Entre palhaços e perros Eu sou a preferida Ah, eu sou aquela dama das camélias Ah, que fez vibrar diversos corações Em carnavais que passaram Nas avenidas e salões Despertando ambições Ah, eu não sou esquecida Entre palhaços e perros Eu sou a preferida Choro, risos e lágrimas Em fantasias Eu vi rolar Mas, sendo a dama das camélias Nem o prato colorido Me fez silenciar Ah, eu sou aquela dama das camélias Ah, que fez entrar diversos corações Em carnavais que passaram Mas há meninas e salões Despertando ansiosos Ah, eu não sou esquecida Entre palhaços e pergões Eu sou a prega Choro, risos e lágrimas Em fantasias eu vi rolar Mas sendo a dama das camélias Nenhum pranto colorido me fez silenciar Lá 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 O que é isso?